Oi pessoal, um vídeo aqui do Felipe Neto, mais um pra vocês. Esse é o meu, o seu, o nosso canal. Hoje eu tô aqui com a minha mãe, pode falar. Olá, eu sou a Raquel, mãe do Felipe Perotó. Ela é minha mãe. É, hoje eu quero agradecer a você, Lucas Neto, Felipe Neto e Camila Lula. Eu não sei falar esse nome, não, mas desculpa. Um beijo pra você, Luísa, que o AC agora é porque ela agora é uma seguidora nova do meu canal. Você vai pegando os que eu vou pegar os do seu tamanho. Aí você vai pegando esse daqui. Tá, esse daqui é o seu. Tá bom. Tá vendo esse boneco aqui, ó? Esse daqui é o Hulk. Eu não vou falar, não, que todo mundo já sabe o nome de ferro. Quem não sabe o nome dele, eu não sei, que eu não sei o nome dele. Esse daqui, com certeza, é o mais raro. Porque quando a gente tava lá, a gente não achou esse, né mãe? Fala aqui. É, não achamos esse. Foi graças a Deus que mostrou desse jeito, a gente pegou lá de uma. Tinha assim, todos os bonequinhos. Aí a gente só pegou quatro. Um beijo, youtubers. Tchau. Tchau, tchau.